Quero que vocês vejam a típica cena Que as pessoas falam Cachorro chegou, ele deixou o cachorro urinar Coleira, peitoral Fucinheira O controle que ele tem Zero Vamos fazer o teste Presta atenção a coisinha O rabo dele tá bem pezinho Vocês perceberam a coisinha, a segurança dele foi a zero Olha o rabo onde foi Se você quiser tirar a piscina, pode tirar Com certeza Porque ele te ataca? Não, não sei, ele nunca me atacou Então não vai te atacar Estamos aqui com o X O potfire Hoje o Rafa tá aqui fazendo aula E eu tava mostrando pra ele que eu não tenho de ser Então, o que eu comecei a fazer? Como é que a gente anda junto? Começamos a andar junto com ele e ele quis puxar O que eu fiz? Foi esse Aí, solto Aí eu comecei Como ele já perde esse tramento Detalhe Junto Faz uma semana só Aí eu comecei a fazer E acontece o acidente Sem querer, bateu meu joelho Olha lá Começou a tirar a cara Já tirou a cara Aí ele começou a obedecer Junto Junto Olha lá Ei Juntou Vamos Junto Up Xicou Junto Vem Junto Vamos Ei Devagar Aqui Junto 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 Fica Bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo ao mundo do Cantadeiros Cernos Uma semana de treinamento Vem-vindo ao nosso mundo do Cantadeiros Cernos Isso, vamos Deita Vai Que eu sei que você cabe Isso, ajeitou Deita Vai Vai Isso Esqueceu de passar de novo Cara Pratinha Ou passar o risco Ou pratinha Fica aí Up Fica Não 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 Vocês viram uma coisinha? Foi corrigido Tá super bem Foi só dar uma correção Ele quis cantar de galo Ó Vai pro chão Não 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 Por que que eu não tomei mordida? Ele mostrou e travou Eu só reagi Não deu tempo de falar nada Porque se eu falo eu tô mordida Eu só reagi Aí ó Até ele agora deitar Tá vendo? Tá solto aqui ó Aqui é só ver a segurança Mas tá solto Até ele se Ó Até ele se submeter Ó Isso Vamos ver quem cansa primeiro Ou eu ou ele Não Não Ó Pra vocês verem Tá solto o enforcador É na minha mão É na minha mão Isso Relaxa Ah Não Isso Não Isso Ó Ai Quase deu Estourou meu dedo agora Vocês entenderam? É Pra vocês verem Aqui Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo legal Contrariou o cão Contrariou o cão O que ele fez? Ah Não gostei Tentativo e erro Né? Tentativo e erro Aí o que aconteceu? Ele tentou Pronto É bom É bom Que o dono Tá vendo Não O dono Tá vendo Pra aprender Se ele tiver essa reação Ele não vai sair fora Ele vai corrigir Mostrar pra ele Aqui não negão Quem manda sou eu Pronto Aí você tem isso aqui Vocês viram? Vocês estão vendo dois Opostos Um Ele totalmente obediente A outra Na hora que eu tive Que dar uma contrariada nele Fui segurar Ele virou pra tacar Fica Up Now 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 Ah Não Now Ei Não Centro Vai Passa com a linha aqui Não Tá aí rapaz Passa com a linha aqui Não 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 Passa com a linha aqui Não 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 Não. Não. Não! Passa aqui. Não! Não! O que é isso? Passa! 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 Então... Né... Né... Não! Deixa eu ir! Não! Viva! Vamos! Não, 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 não. Não! 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 Por que ele reage dessa forma? A energia dela tá lá embaixo Desespero O que é a tendência do pão? Dominar E aquilo que é fazer? Não dominar Aí ele mata Então eu pensei em fazer uma pergunta Alguma vez ele já foi mordido Ou atacado por algum outro cão? Já Foi mordido Eu ia perguntar antes de você falar Vocês estão vendo assim Ele fez uma boa colocação Ele já foi mordido por outro cão O que que outro cão oferece? Perigo Ele entra em defesa Por isso que ele entra em defesa desse jeito Porque antes de ser atacado Cachorro É a antecipação Ele vai antecipar Não 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 Aqui vocês falam Ai você tá machucando o toque Eu tô dando um toque O dono tá aqui Ó Não E aqui o porriso de ele virar É catar meu joelho Eu sei que muita gente torce pra isso Mas Mais difícil Foi atacado por um cachorro de serviço tamanho Olha lá Quanto tempo ele tinha? Ele era novinho Seis meses Entendeu? Ó Ele tava na fase Ele tava na fase de impeachment Foi atacado por um cão Não foi feito mais socialização E aí o que ele associou? Cachorro pequeno Ele oferece perigo e machuca Ele entra em defesa Olha aqui Ei Não Ei Não Rafa Fala pra câmera Eu tô machucando o teu cachorro? Não Ou é um toque Gostante Pra justamente eu conseguir isso Pronto Agora ele parou? Muito bem Isso Isso Muito bem Isso Passa a toca aqui pra frente Show Ó Não Isso Aí o que acontece? Não tem mais correção Tem Muito bem Agrado Agrado Aí agora Ó Vai Devagar Isso Pronto Agora o que eu vou fazer? Relaxa do lado do cão Não vai acontecer nada Relaxa a guia Que a gente não pode pôr Não vou abaixar aqui Se ele vira eu tô Com o joelho na pedra Mas tá bom Vai Isso Pra que ele entenda Que ele não precisa Entrar em defesa E logicamente eu não posso pôr Que a melzinha de cliente Também eu não posso pôr a melzinha em risco Então por isso que eu dou a certa distância Não Isso Não Isso Isso Ó Não chega tão perto Um metro pelo menos Isso Tá bom Bonitinho Quando vocês verem O cachorro socializado Interagindo Ai que lindo Só que ninguém sabe o que passou O que foi feito lá atrás Vocês estão tendo Uns flashes Do que é feito Uns flashes Da reação do cão Virando pra mim E me mordendo Ali ele podia ter mordido Não ia ser Não foi uma mordida De ah vou te dilacerar Não Sai Não gostei Desvencilhar pra alcançar o objetivo É mas Ó eu vou Não vai Eu mando Não manda E aí ó A gente tem isso aqui Deixa eu pegar o spray pratinho Fica Vem Junto Aí eu tenho Essa maior tranquilidade Nele Depois Depois E Não E Aí Ó Ó Ó Ó Ó Pronto. Pronto. Senta. Vamos. Só senta. Mas, rapaz. Olha o olhar dele. Ei. Senta. Se eu tiver que fazer sentar 30 vezes, eu vou fazer ele sentar 30 vezes. 40 vezes? 40 vezes. Aqui é paciência. Se eu ameaçar, muito bem. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Está aí. Ficou quietinho? Muito bem. Ganha o carinho. Isso. Muito bem. Jumbo. 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 Up. Senta. 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 Pica. Pica. Jumbo. O que é? Senta. Vem. 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 Ele vê gato na rua, ele não tem a mesma reação com o cachorro. O cachorro, todo cachorro ele avança. É, vamos esperar. E aí eu ficava morrendo de medo. Nunca relaxava. Eu tava perguntando pra ele, Céia, como que foi a situação que o cachorro mordeu. Aí ele falou que foi um Shih Tzu que veio pra cima dele e ele tomou atitude. Aí o que você fez no dia que o Shih Tzu atacou, como que você fez? Eu segurei ele, ele mordeu o Shih Tzu, né? Ele veio, o Shih Tzu veio pra cima. Eu tava segurando ele aqui assim, ó. Aí a dona veio e tirou. Mas o Shih Tzu chegou a morder. Eu acho que sim. Chegou a gravar o Dengue, foi ir pra cima. Eu mordei. O Shih Tzu senta. Senta. Ô, Sérgio, eu perguntei pra ele. Correrei o risco do Shih Tzu me atacar? Tá, mas ele nunca fez isso. Nunca roubou pra mim. Se ele nunca atacou, não. Mas pode. Tudo é possível. Às vezes por dor, às vezes por proteção. E aí que você vai corrigir. Ele vira. Ele vira. Senta. Mas assim. Ele virar pra valer, assim, eu acho mais difícil. Porque ele nunca fez. Então, por exemplo, chega eu perto. Você já... Não. Ele olhou. Não. Isso. Pra que ele entenda que ele não pode. Entendi. Relaxeio. Não teve. Acertei. Poderia estar fazendo tentativa desse tempo. Será que eu posso ou não? Entendi. Então, será? Aí ele arrisca. Aí você vai lá dar um pau nele. Tá te olhando os pés. Já corrige? Vou corrigir. Não. Isso. Ó. Passar atrás. Não. Volta. Ele vai levantar. Antes de ele levantar, você pode. Não. Isso. Vai, vai. Não. Não. Não gira. Não gira. Não. Volta onde você está. Volta na posição. Isso. Ó. Só que assim. Está vendo o que você fez? Você girou junto com ele. Não. Não. Vai fazer a volta onde ele está. Eu vou de novo girar. Aí a tendência é, às vezes, dependendo da possibilidade dele, ele ó. Olha lá. Deixa eu vou corrigir. Não. Não. Isso. Isso. Eu vou fazer por fora, normalmente. Não sei se eu quero. Se eu faço por fora, ele vem para que se eu fizer por dentro, ele vai virar e vai querer tocar. Se você encosta, ele já muda a respiração e a boca. Perfeito. Ó. Você vê, na hora que eu tocar nele aqui, ó. Se ele fechar a boca, corri. Ó. Ele, ó. Você vai ver ele está assim, ó. Na hora que eu tocar nele, ele vai fazer assim, ó. Na hora que ele fizer isso, é corrido. Não. Isso. Perfeito. Não. Vocês estão vendo a importância do dono vir fazer aula? Ó. Não. Agradei. Muito bem. Muito bem. Vocês estão vendo? Ó a importância. É isso aqui, ó. Ó. Antes, o Chico viraria uma pregaria os dentes. Ah, mas você está mexendo com ele. Mesmo assim. Não. Isso. Perfeito. Agora foi para ele. Agrada ele. Muito bem. Muito bem. Ele foi no time certo. Ó a importância do time. Ele foi no time certo. Na hora que ele ameaçou, ele não. Ele, pau. Travou. Acabou. Aí, agrada. Muito bem. Isso que eu quero de você. Aí, ele vai estar falando. Isso que eu quero. Ó. Agora eu vou andar do lado, ó. Não. 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 Segura assim. Não. 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 Isso. Não. Isso. Relaxou, relaxou. 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 Agrada ele. Muito bem, garoto. Você vai estar falando. É isso que eu quero. Relaxa. Tirar a mão. Eu vou tocar. Não. Isso. Por quê? Às vezes, a tua filha vai chegar a tocar e ele vai virar. Ele já sabe que não pode. Não só essa situação, Pedro. Você está num lugar público, uma criança que não tem noção. Não. Isso. Entendeu? Não. Isso. Obrigado, doutor. Muito bem. Entenderam? É para vocês entenderem um pouquinho. É. O que as pessoas falam. Ah, mas você tem que dar tranco. Tem que corrigir. Se vocês conhecerem outra forma de fazer correção, me mostrem, me mandem vídeos. Eu já falei para todo mundo e estou apto a aprender. Eu quero estar com 70 anos e quero estar aprendendo. Eu quero estar com 100 anos. Na linha, o último suspiro, eu quero estar aprendendo. Se alguém tiver outro conhecimento que tenha condições. Não com cães mimimi. Não com cães mimimi. Bibelô, se vocês venham adestrando e bibelô, é totalmente diferente que falaram que cão é tudo igual. Se para ele, cão é tudo igual, para essa pessoa que se diz adestrador, é tudo igual, cão não é tudo igual, não. Se ser humano é tudo igual, então você podia pôr todos numa mesma escola, todos iam aprender da mesma forma. Não. Cada um vai aprender de um jeito, cada um assimila de um jeito, cada um tem uma inteligência, uma memória associativa. Cão também. Cão é cão. Aí eu concordo. Adestramento de cães, se adestra o Rottweiler, se adestra o Dog Alemão, se adestra o Spitz, Spitz, Schnauzer, pequenininho, grande, é cão. Só cada um tem suas características, seu temperamento, moldado a sua índole. Então nós temos que aprender a lidar com esse tipo de cães. Porque cão fácil, já falei, até minha mãe pega e a destra. Pega um Golden Retriever bonzinho, chuchuzinho, até minha mãe. Agora, pega um Golden agressivo, que eu já peguei vários. Pega um Labrador agressivo. Porque quando surgiu aqui Labrador agressivo, aí começou um monte de gente. Ah, o meu é agressivo, o meu Golden é agressivo, o meu Golden é isso. Meu Golden atacou. Aí mandaram um vídeo lá da China, o Golden atacando um Pug no peitoral. Aí não tem jeito de tirar. Como é que você vai tirar no peitoral? O cara puxava, quanto mais ele puxava, ele levantava do chão e chacoalhava o Pug. Aí a mulher quis bater no cachorro dele e não deixava. Resumindo, matou o Pug. Se você tá com enforcador, você traciona. Ele é obrigado a abrir a boca, acabou. É o cinto de segurança. É a segurança que nós temos. Agora, um cão desse aqui, bonitão, vem com o pesquinho, com o mimimi, que vem com o peitoral e a gente conversa. Não. Isso. Pronto, pronto. Não. Isso. Ah, é o garoto. Tudo bem. Vamos começar a levantar agora no cão. Nome dele. Bate na perna junto. Chico. Junto. Isso. Relaxa a guia, agora relaxa. Isso. Não. Isso. Perfeito. Não. Vai andando. Não. Isso. Perfeito. Agora vem e fala na minha frente pra ele sentar. Parou. Tenta. Vai. Tenta. Ó. Uma vez. Senta. Não sentou? Correção. Pronto. Agora. Só aqui, ó. Olha como ele sentou. Vou te mostrar como você vai fazer. Vem, Chico. Ó. Ó. Vem. Ó. Fica ali, parado. Chico. Ei. Junto. Alto. Senta. Não precisei corrigir. Não precisa de nada. Vamos acertar a tua mão. Pronto. É essa a forma correta. O que você fez? Senta. Senta. Deu tranco. Ele já sentou na frente. Tudo errado. Vou lá no guia. Chico. Junto. Vamos. Ó. Eu não uso o guia. Eu uso a voz. Nossa, que ele já está aprendendo. Então. Alto. Senta. Pronto. Cumprimentou o guia. Muito bem. Isso. Aí, Chico. Muito bem. Muito bem. Vou passar colado nele. Junto. Ó. Você viu que ele não deu nem atenção. E ó. Ó a guia. Ei. Devagar. Ó. Não vou dar. A guia está bamba. Não está? Chico. Ó. Chico. Senta. E a guia continua a bamba. Entendeu? Porque é como se eu falar. Senta. E ele titubear. Pau. Correção. Senta. Chico. Deita. Isso. Deita. Ó. Nem usei guia na... Isso, garoto. Muito bem. Isso. Muito bem. Relaxou. Eu vou sair. Aquela hora você fez o quê? Pá. Não. Chico. Vamos. Junto. Vamos. Ei. Junto. Está me ouvindo? Presta atenção. Chico. Junto. Ele tem que prestar atenção. Mandei levantar. Não levantou? Aí se... Oh. Ah, foi mal aí. Junto. Alto. Senta. Fica. Muito bem. Fechou? Vou passar o Chico pra você. Duas formas. Junto. Se ele vai... Ó. Você vai tocar. Ele vai... Eu tiro. Então, ó. Aí agora você vem. Entra com a outra mão. Junto. Essa é uma forma. Tá? Outra forma. Faça por trás de mim. Segura. Sai andando. Junto. Pronto. Se ele tentar alguma coisa. Se ele já está no domínio dele. Não tem o domínio dele. Não tem o domínio dele. Entendeu? E que nem o teu cunhado fez ontem. Já pegou, passou, saiu andando e acabou. Ele tem que respeitar. Relaxa o coração. Agora relaxa. Isso. Ele está andando legal. Só que é só. Toda vez que você vai virar... Opa. As pessoas não têm costume de fazer isso aqui. Interação com o cão. O que é interação com o cão? É você mostrar o que você quer. Ele não é bidu. Ele não tem bola de cristal. Ele é condicionado. Então, o que você fez? Você foi virar e já deu tranco nele. Para que você vai dar tranco? Chico. Ei. Junto. Ó. Ei. Junto. Ele sabe. Ele está aprendendo. Então, eu já posso começar a cobrar. Chico. Junto. Ó. Alto. Senta. Eu posso cobrar. Ó. Eu não usei nada. Aqui está de mero espectador. Guia. Segurança. Chico. Junto. Pronto. Devagar. Ó. Ei. Eu não dou correção nele. Por que? O erro dos clientes são esses. Ou é enérgico demais. Ou corrige demais. Sem necessidade nenhuma. Ou é muito permissível. Ai, tadinho. Ai, tadinho. Deixa. Aí o cachorro vira um bicho. Ou o cachorro acaba ficando agressivo. Por tanta correção. Ele entra em defesa. Então, não tem. Você tem que ter o meio termo. Vai sair com ele? Chico. Vem. Junto. Ó. Vem. Junto. Vem. Devagar. Junto. Ó. Eu estou interagindo com ele. Vem. Devagar. Junto. Ó, minha mão. Eu dei sinal para ele. Chico. Junto. Ó. Olha só. Ó. Vou apontar. Vem. Junto. Olha lá. Ele vira a cabeça. Ele está entendendo o que eu quero. Aí. Muito bem, garoto. Vamos. Isso. Muito bem. Vem. Alto. Senta. Deita. Deita. Vamos. Está aprendendo ainda. Então, eu não posso. Isso. Muito bem. Isso. Chico. Volta. Vamos. Aê. Chico. Deita. Isso. Vamos. Ó. Não estou forçando nada. Deita. Isso. Muito bem. Aí, ele desce sozinho. Ele ganha o carinho. Acabou. Vamos levantar. Ele está pesado. Então, eu tenho que ajudar. Olha lá. Não precisa ajudar. Ó. Deita. Isso. Vamos. Isso. Deita. Muito bem. Pronto. Chico. Vai. Volta. Ih, garoto. Deu para a bola por hoje. Acabou. Fez tudo legal. Terminamos no positivo. Isso aí, garoto. Hã? Aê. Entendeu? É isso. Não corrija ele agora. Agora é só parceiro. E interage com ele. Chico. Ó. Senta. Não. Ó. Chico. Senta. Senta. Aí, ó. Põe aqui na frente dele para ele ver. Ou aqui, ó. Sim, cara. Fim. Você viu? De longe lá. Fechei a mão. Ele olhou. Pum. Na hora. Ganhar a atenção dele primeiro, né? Hã? Ganhar a atenção dele primeiro. Eu preciso da atenção dele. Como é que eu vou pedir alguma coisa se você não está prestando atenção em mim? Como é que eu vou falar com ele se ele não está prestando atenção? Não. Não afasta. Isso. Tenta assim, ó. Não. Onde eu estou? Mais um erro das pessoas. Cara, isso no curso vocês vão aprender bastante. Traz para frente. Isso. No curso vocês vão aprender bastante isso. É legal. Não. Só que antecipa. Não deixa ele levantar, não. Chist. Fica. O que acontece? Então, você vai corrigir ele. Ele começa para trás. Você vai junto. Ele vai para frente. Você vai junto. Vai corrigindo. Aí você fala. Eu estou no comando. Levantou. Não. Dá um toquezinho. Não. Aí o que acontece? Ele está no comando sem você perceber. Ele está te levando onde ele quer. Ele vai para trás. Você vai para trás. O dia que o Chico chegou, ele começou a ficar com medo. O Rafael seguiu ele. Aí ele ficou mais agressivo. Por quê? Pera aí. O meu líder está com medo. Então, ele não é meu líder. Aí eu tenho que liderar. Aí ele começou. Vim moendo. Por quê? É o chamado ataque derradeiro. Vida ou morte. Isso. Agrada muito bem. Relaxou. É essas. É esses toquezinhos. São. São. É o que a gente fala. Para essas arestinhas que o cachorro fica top. O cachorro vai ficar top. Só que você tem que ter esse feeling. Você tem que ter essa sensibilidade para o cachorro. Se você não tiver essa sensibilidade, ferrou. Você tem que ter essa sensibilidade. Interagir. Conversar. Como fala? Agradar. Premiar ele. Com carinho. Na hora certa. No momento certo. Isso é importantíssimo. Isso. Relaxou. Viu que não vai sair. Pronto. Relaxa. Isso. É isso que eu quero. Fechou, gente? É isso aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo da cadeira espada. Tchau. 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 Obrigado.